A CIDADE NO BRASIL Não! Deus de Isaac, que nunca me desamparou, que sempre me acompanhou por todos os meus caminhos. Deus, que me prometeu uma descendência tão incontável como o pó da terra. Que a criança que está para nascer lhe sirva em todos os seus propósitos. A CIDADE NO BRASIL 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 Nasceu! Venha! Venha, menino! Venha! Nasceu, Jacó! É um menino! Parabéns! Nasceu! Lia! O que foi, Lia? Você devia estar feliz pela sua irmã. Se Jacó já preferia a Raquel antes desse filho, o que dirá agora? Meu filho bem amado, que Deus te cubra de bênçãos. Cuidado, crianças. O irmãozinho de vocês acabou de nascer. É, calma. Logo, logo, vocês também poderão brincar com ele. Tá bom? Eu sou a Raquel. Deus não se esqueceu de vocês. Depois de tanto tempo. Eu já tinha perdido a esperança de segurar no colo o filho gerado no meu ventre. Bendito seja o Senhor que tirou o meu vexame. E como vai ser o seu nome? José, o que acrescenta? Porque Deus ainda me dará outro filho. Eu já tinha perdido a esperança de segurar no colo. E como vai ser? Dois só isso. gesagta, eu já tinha perdido a esperança de segurar no colo. E como vai ser o meu vencidades de esperança ¿esse mais terra? Em? Quando vocês vivem do mundo.